Então, uma felicidade muito grande para nós. O CDL Santa Maria está comemorando 60 anos de existência, junto com autoridades, com ex-presidentes, com ex-dirigentes, colaboradores, empresários, enfim, pessoas que nós amamos, pessoas que fazem parte da história dessa instituição e sempre preservando a nossa essência. A essência daqueles 20 empresários locais que, num 28 de agosto de 1964, na sala de sessões da Associação Comercial de Santa Maria, fundaram, então, Clube de Diretores Logistas de Santa Maria. Hoje, CDL Santa Maria. Os nossos pilares, eles continuam de pé, tendo o associativismo como ferramenta, o comércio local como meio e o desenvolvimento regional como objetivo. Todas as nossas ações têm esse objetivo. Então, é muito bom celebrar com pessoas tão importantes essa data especial aqui no Salão Nobre do Clube Recreativo Dores. Nós queremos entregar para os nossos convidados uma noite memorável. É uma noite que vai ser histórica para nós. Espero que também seja histórica para todos que estão aqui compartilhando esse grande momento da nossa entidade. Eu me sinto orgulhoso, muito orgulhoso, né, por fazer parte do CDL como diretor social. Já tive a oportunidade de ser vice-presidente do CDL. Então, nesses 60 anos, é uma alegria, é uma satisfação, é um entusiasmo muito grande de ver a nossa entidade, né, ser pujante, uma festa dessas maravilhosas, desses 60 anos. Eu posso dizer que eu tenho muito mais em aprender com todos que estão lá do que realmente contribuir. Mas me sinto, nesta forma, um pedacinho que a gente pode contribuir cada vez mais para a nossa cidade através de uma instituição como o CDL. Então, eu só posso dar os parabéns, dizer que o CDL, 60 anos hoje, mas tem muito, mas muito tempo pela frente para poder elevar cada vez mais a nossa cidade, elevar cada vez mais as nossas empresas e desejar que o CDL possa escolher sempre pessoas para estar colaborando e dar os parabéns a todos os que trabalham dentro do CDL e dizer que temos muito, muito chão pela frente. Parabéns, CDL, parabéns pelos 60 anos. 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 Boa noite, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a uma noite histórica. Uma noite que marca os 60 anos de história desta que é uma das principais entidades representativas do Estado, a Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Maria. Fundada em 28 de agosto de 1964, como Clube de Diretores Logistas, tinha como objetivo promover a aproximação do comércio local e contribuir com o poder público e sociedade civil organizada para o desenvolvimento da sociedade, da cidade e região. Seis décadas, 35 gestões, 27 presidentes, muito trabalho e dedicação. E hoje, a CDL Santa Maria comemora mais um aniversário. E hoje, a CDL Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Transformar uma sociedade civil organizada através do CDL Ela nasceu pequenininha, ela foi crescendo e hoje ela é uma entidade forte, uma entidade híbrida na sua diretoria Que iniciou lá atrás com muitas pessoas que a gente conhece do comércio local Alguns que ainda estão conosco, outros que já partiram, mas todos muito importantes Quando ela foi criada há 60 anos atrás, era um clube de diretores lojistas Onde se trocavam muitas ideias, onde se compartilhavam boas práticas do fortalecimento do comércio local Na época a União era, digamos, fazia parte do contexto Hoje a União faz parte da sobrevivência Faz parte do contexto do desenvolvimento O associativismo é, digamos, é a base do mundo Comecei a entender o associativismo de fato Que ele nos fortalece e que quem está aqui dentro Eu passei a perceber quão é importante a gente se doar Se tu olhar a história de todas as entidades empresariais O que cada uma fez é o que a cidade representa hoje O CDL está cumprindo o seu papel Continua muito forte hoje Nos ajuda no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento E é imprescindível no desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região Nós somos uma cidade tão transparente, né? Está sempre em busca do melhor do nosso associado Daí a importância dos empresários participarem do CDL ativamente De tu querer ser parte da solução De tu querer ser parte da identificação das reais necessidades do mercado O sujeito sozinho, ele vai perecer Porque assim, ó, sozinho ninguém é... ninguém faz nada Eu posso ser concorrente, mas não sou inimigo Eu sempre costumo dizer que o CDL é uma grande família Ela nos proporciona a oportunidade de dizer o nosso modo de pensar Ela pega todos os problemas, ela encampa e ela leva adiante O que nós aprendemos aqui com empresários já consolidados Sentando na mesa de diretoria Empresários consolidados no comércio de Santa Maria Acredito que dificilmente nós vamos conseguir aprender em qualquer instituição de ensino Eu posso hoje te dizer que eu aprendi muito mais, talvez, do que eu tenha contribuído Então ajuda muito, muito na formação, na troca de experiência dos lojistas O CDL pode te ajudar, sim, e muito E como eu sempre digo, para nós crescermos, todos temos que crescer E eu acredito que desde o primeiro presidente até o atual, levante a bandeira da cidade Ela precisa estar atuando no município, na região mesmo, sendo de Santa Maria Para que possa haver um desenvolvimento como um todo A união faz a força A gente sabe da importância, né? Que é a gente apoiar as grandes decisões que mudam a vida de todo mundo Eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte Eu só tenho orgulho de ter tido a oportunidade de presidir esta casa De ter contribuído para a CDL, para o comércio local e para a minha cidade Eu gostaria de parabenizar a cada presidente, a cada dirigente, a cada colaborador, a cada parceiro A cada associado da CDL Santa Maria Que foram realmente os responsáveis pela construção desses 60 anos Pela construção de uma das entidades mais sólidas, representativas e atuantes da nossa cidade A todas as diretorias que já passaram pelo CDL A todos que formaram essa entidade poderosa nos seus 60 anos Todos merecem os elogios, o reconhecimento Porque construir uma história de 60 anos, ela realmente, ela merece ser reconhecida Seja sempre uma entidade que esteja à frente dos seus negócios e à frente do sucesso de Santa Maria E desejar que ela continue sempre assim, trilhando este caminho Tenha um desenvolvimento propício e que ajudem cada vez mais a desenvolver esta terra tão bonita que é Santa Maria Continue nesse caminho do associativismo, unindo todas as empresas Nesses 60 anos, eu acho que a CDL nunca ficou para trás A CDL sempre foi força viva de Santa Maria e vai continuar sendo, tenho certeza Do fundo do coração, a todas as pessoas que direta ou indiretamente construíram essa linda história O nosso muito obrigado e que a CDL possa comemorar essa data por muitos anos Parabéns a todos, parabéns CDL que venham mais 60 anos, missão cumprida Nós possivelmente não estaremos aqui, mas a lembrança sempre vai estar no nosso coração Parabéns a CDL Parabéns CDL Santa Maria 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 Gente, hoje é uma noite muito especial. Eu acho que estão fazendo uma pegadinha com a gente, Lúcia, porque não estava no nosso esquema, não estava na nossa programação e me entregaram um microfone para conduzir uma fala junto com a Lúcia. E coincidentemente, hoje nesta noite dos 60 anos da CDL, aqui enquanto a gente estava recebendo as pessoas que estavam chegando, um dos nossos diretores, o Alcir, me perguntou por que eu, Marli Rigo, como ex-presidente, que eu tive a gestão mais longeva da CDL e hoje, comemorando os 60 anos desta casa, numa festa belíssima, com pessoas tão importantes para nós, ele me perguntou o que que da minha gestão eu diria nesse momento que foi a minha melhor ação ou a minha melhor atitude. Eu acho que foi uma pegadinha do destino, porque nesse momento eu disse para ele que se eu escolhesse uma das minhas melhores ações favoráveis a esta casa foi ter percebido a liderança da Lúcia e ter transformado a CDL em uma gestão humanizada. Então eu hoje posso dizer que razão e emoção caminham juntas sempre e que hoje a Lúcia, e desde a minha gestão, ela sempre foi a alma da CDL. Se hoje a gente pode ficar tranquilos, sabendo que existe uma diretoria que é passageira e existe uma equipe que tira de lá a sua vida e que dá a sua vida. E uma das pessoas hoje que eu posso dizer mais brilhantes que cruzou o meu caminho foi tu, Lúcia, porque eu posso dizer que como gestora, como empresária, como líder, como presidente, eu conheci a pessoa certa para caminhar dentro desta casa junto conosco. Então, a minha melhor descoberta foi ter percebido tu, Lúcia. Então, eu não sei se há condições. É muito difícil. Quando eu entreguei hoje o prêmio para a Lúcia, a gente se emocionou e a gente chorou. E isso é a coisa mais linda do mundo, a gente poder chorar de alegria, chorar de comemoração e chorar de vibração e de gratidão à vida e a tudo que a gente conseguiu. Com certeza. Nossa, o que dizer há meio tantas palavras, né, Thaís? Quem me conhece sabe que eu sou por trás das câmeras. Mas, assim, muito obrigada de coração, é muita gratidão. Eu não sou ninguém sem a minha equipe. Muito obrigada, Dona Marli, por esse reconhecimento todo. Eu me sinto, assim, lisonjeada por estar há mais de duas décadas na CDL, por ser reconhecida, por ser descoberta. Também por vocês terem acreditado e confiado a mim, né, tanto empenho a essa entidade tão importante. E, assim, o que eu queria dizer é que, além de tudo isso, hoje o meu sentimento é só de agradecimento, de fortalecimento, de alegria. Eu estou muito feliz, muito feliz por estar aqui nessa noite, por estar dividindo esse momento com pessoas tão importantes, com quem eu aprendo todo dia. É um aprendizado todo dia. E por ser grato também, por ser, em tantos anos da CDL, ser essa liderança feminina, né, que a gente conseguiu ter essa sororidade entre as nossas trocas, né, que tivemos ao longo desses anos. Muito obrigada de coração mesmo. Posso dizer que amo todos vocês e que está todo mundo guardado aqui no cantinho, no peito, no lado esquerdo do peito. E quero também, nesse momento, agradecer essa oportunidade da TV Santa Maria estar aqui conosco, cobrindo esse evento que é tão importante. E se a gente chora de alegria, a gente chora de emoção, porque nesse mundo terreno, todos nós somos passageiros. Então, que esse nosso vagão esteja, continue no trilho certo, que eu tenho certeza que a Lúcia conduz a equipe, a CDL, ela existe, porque ela tem uma equipe que trabalha e que doa o sangue pela casa. E nós, diretoria, somos passageiros. Então, eu posso dizer que eu registrei a minha história, eu aprendi muito lá dentro, eu aprendi muito com os colegas empresários, e eu trouxe para dentro da minha empresa aquilo que é o mais importante, que é a verdade, o caráter, a personalidade, a razão e a emoção. Muito obrigada e parabéns, CDL, pelos 60 anos de existência. E parabéns a todos que cruzaram e trilharam, assim como eu, este caminho. Quando fundaram, então, o Clube de Diretores Logistas de Santa Maria. O tempo passou e o clube virou Câmara, como todos vocês já sabem, mas seguiu atuando sobre três pilares. O associativismo como propulsor, o comércio local como instrumento e o desenvolvimento regional como objetivo. Costuma dizer, esse é o nosso slogan, a CDL cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. E eu peço licença para não, para encerrar a minha fala, que já está, eu já estou sentindo alguns horários de quem conhece, que sabe que eu gosto de falar. Eu quero pedir licença para encerrar a fala fazendo alguns agradecimentos. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Nós preparamos isso com muita dedicação, com muito amor. A gente quer que essa noite seja muito significativa para vocês, como será histórica para nós. muito obrigado a todos. Música Um, dois, três e feliz aniversário do Super L! Um, dois, três e feliz aniversário do Super L!